Se o tchau saiu da sua boca Se evita as nossas conversas Se terminou tão de boa Por que minha presença te afeta Será que é saudade ou arrependimento Imaturidade de um sentimento Ou só tá difícil encaixar ele aí Com resquício de mim Coitado, tá vivendo apertado No coração lotado Ele acha que é dono Mas tá sendo alugado Se espremendo no espaço Que é meu Que é meu Que é meu Coitado, tá vivendo apertado No coração lotado Ele acha que é dono Mas tá sendo alugado Se espremendo no espaço Que é meu Que é meu Que é meu Que é meu Será que é saudade ou arrependimento Imaturidade de um sentimento Ou só tá difícil Ou só tá difícil encaixar ele aí Tá vivendo apertado Tá vivendo apertado No coração lotado Ele acha que é dono Mas tá sendo alugado Se espremendo no espaço Que é meu Que é meu Se espremendo no espaço Que é meu Que é meu Que é meu Porque tem Se espremendo no espaço Que é meu Que é meu Que é meu Obrigado.